Estamos chegando com as últimas notícias e atualizações para você que é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Grandes informações acabam disso aí para você que recebe benefícios previdenciários do INSS, né? E uma notícia aqui muito importante que nós vamos acompanhar se trata sobre a liberação dos salários em dobro no mês de novembro. Essa notícia pegou todo mundo de surpresa e também falaremos aqui sobre a Caixa Econômica Federal. Ela foi condenada a indenizar milhões de beneficiários e o valor será de 15 mil reais por beneficiário. Para cada vítima e para cada beneficiário estima-se uma compensação no valor de 15 mil reais, tá? Esse prejuízo total é de aproximadamente 60 milhões de reais e vai ser distribuído agora para os beneficiários em aproximadamente 15 mil reais por pessoa, por beneficiário. Então nós vamos acompanhar aqui essa informação, como vai funcionar a liberação do salário em dobro. O Instituto Nacional do Seguro Social aprova uma incrível informação aqui para o mês de novembro que eu vou trazer para você com todos os detalhes. E a Caixa Econômica Federal foi condenada e vai ser obrigada a indenizar os beneficiários no valor de 15 mil reais por pessoa. Eu sei que você está curioso para saber das informações e a gente já vai começar aqui diretamente aos assuntos, tá, pessoal? Aqui as notícias são muito importantes e eu já vou pedir antes de qualquer coisa a colaboração de todos vocês que estão acompanhando ao vivo essa live para compartilhar aí com seus amigos, tá? Quero pedir aqui duas coisas bem rápidas. A primeira é que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é para você comentar aqui e deixar o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando. Quem participar, eu vou mandar um abraço. Então eu vou escolher três pessoas para mandar um abraço no final desta live. Então já participa agora mesmo. Pessoal, vamos começar aqui direto com as informações. O Instituto Nacional do Seguro Social vai pagar salário em dobro no mês de novembro. Vamos acompanhar quem vai receber e todas as principais informações. Olha só. Uma notícia incrível para os beneficiários do INSS em 2023. O governo federal lançou e aprovou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Uma iniciativa que vai pagar um bônus de produtividade aos servidores administrativos e peritos médicos com o objetivo de reduzir as longas filas de espera para os benefícios do INSS. Então está aí aprovado pelo governo. O INSS vai pagar salário em dobro no mês de novembro. Mas como vai funcionar a liberação desse salário em dobro? Quem vai ter direito de receber esse pagamento dobrado? E por que os aposentados e pensionistas vão ser beneficiados com essa nova medida aprovada pelo governo? Põe na tela, editor. Um novo programa de combate às filas do INSS permitirá que servidores do órgão recebam o salário em dobro caso trabalhem também em dobro. Isso pois o programa pagará até R$ 68,00 por tarefa aos servidores administrativos e, impressionante, R$ 75,00 por perícia aos peritos médicos. Essa é uma oportunidade incrível para os servidores do INSS ganharem um valor considerável por seu esforço adicional ou seja, ganharem um salário em dobro. Os servidores que vão participar desse programa vão fazer as análises como um trabalho extra pessoal além das atividades que eles precisam fazer no dia a dia. Haverá também a realização de perícias médicas presenciais extras garantindo uma atenção adicional aos beneficiários. Então, vamos lá começar com as explicações para você que é aposentado não ficar perdido aqui. Quem é que vai ter direito de receber esses salários dobrados, pessoal? Esse pagamento vai ser destinado, então, aos médicos peritos com o objetivo de reduzir as longas filas de espera e também para os servidores administrativos. Como a gente acompanha aqui, os servidores administrativos vão receber até R$ 68,00 por cada tarefa extra e os médicos peritos vão receber até R$ 75,00 por cada perícia extra que eles farão aí durante os dias. Então, se você é segurado do INSS e aguarda pela concessão de um benefício, essa é uma parte importantíssima para você. Esse programa de enfrentamento vai ser focado nos benefícios que estão na fila de espera há mais de 45 dias e terá uma duração inicial de nove meses, podendo ser estendido por mais três meses, o que totaliza, então, um ano de programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Os médicos peritos e os servidores administrativos terão seus salários dobrados, caso eles trabalhem o dobro e, assim, reduza a fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social. Acaba beneficiando os servidores, os peritos e também o pessoal que está aguardando por alguma resposta na fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma notícia muito importante, já compartilha esse vídeo com o pessoal aí que você conhece, que faz parte do INSS e, principalmente, com o pessoal que está aguardando por respostas na fila de espera, porque, a partir desse exato momento, nós temos aqui aproximadamente 1.794.000 pessoas que estão na fila de espera e essa fila vai ser reduzida muito, né, muito mais rápido agora com esse programa de enfrentamento aprovado que vai pagar mais para os administradores aí, os servidores administrativos e para os médicos peritos. Uma notícia muito importante, pessoal. Vamos passar aqui, então, para a segunda informação do nosso vídeo, tá? A Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar indenização milionária. Milionária em qual valor? 60 milhões de reais, tá? Nós temos beneficiários que vão poder receber até 15 mil reais por conta desta indenização. Essa informação que eu trago, eu já adianto aqui para todos vocês que estão me acompanhando, não é para aposentados e pensionistas, e sim para o pessoal que recebe o Bolsa Família, tá? Para quem não sabe, obviamente, aqui o nosso canal é focado em aposentados e pensionistas, mas, vez ou outra, a gente traz informações também para o pessoal que recebe benefícios do Bolsa Família. Então, nós temos aqui muitos inscritos cadastrados no Bolsa Família e essa informação é muito interessante. Já, já vou mandar um abraço para o pessoal que está participando nos comentários, deixando o nome e a cidade que está me acompanhando, tá? Olha só, pessoal, conforme as notícias mais recentes que a nossa equipe recebeu, a Caixa Econômica Federal foi condenada a pagar uma indenização cujos beneficiários se estimam em torno de 4 milhões, ou seja, 4 milhões de pessoas aí, tá? Para cada vítima do ocorrido, estima-se uma compensação, ou seja, um pagamento no valor de 15 mil reais. Como eu falei para vocês, o prejuízo total é de aproximadamente 60 milhões de reais. E por que esse pagamento vai acontecer? Este pagamento, esta liberação, esta compensação é uma consequência do vazamento de dados do antigo programa Auxílio Brasil, ou como é conhecido hoje, né, Bolsa Família. Esse incidente, pessoal, que acabou vazando os dados do pessoal que recebe o Bolsa Família ocorreu no ano de 2022, quando dados pessoais de aproximadamente 4 milhões de beneficiários sofreram um ataque cibernético. E esse ataque resultou no compartilhamento não autorizado das informações pessoais dos segurados com instituições financeiras. E o que que isso acontece, então? Gera incômodo, né, e uma série de ligações indesejadas com propostas de empréstimo. Imagina você ter aí seu CPF, seu nome, seus dados bancários vazados para as instituições financeiras, o tanto que eles não vão ligar aí para te oferecer empréstimo. Não é verdade, pessoal? Então, como que vai funcionar agora esse pagamento? Presta muita atenção que se você for um beneficiário do Bolsa Família, você vai fazer uso do seu direito. Põe na tela, editor. A resolução foi proferida por um tribunal federal, o qual sentenciou o pagamento de uma indenização de 15 mil reais para cada pessoa prejudicada por esse vazamento de dados. Além disso, noticiou-se também que haverá uma compensação coletiva, destinada à reparação dos danos morais coletivos no valor de 40 milhões de reais. Esse valor será revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Para auxiliar na confirmação dos dados vazados, o Instituto Sigilo desenvolveu uma plataforma online onde é possível verificar se os seus dados foram afetados durante o vazamento. Contudo, vale lembrar que o Instituto Sigilo não é responsável pelo pagamento das indenizações. Ele apenas desenvolveu essa plataforma que você consegue verificar se você foi um dos beneficiários que teve seus dados vazados. Então, ainda, pessoal, presta atenção aqui, não foi divulgada uma definição concreta sobre a forma de pagamento destas indenizações. O que se sabe é que há a possibilidade de parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil para prover assistência aos elegíveis membros do Instituto que têm direito a receber esta compensação. Então, o projeto, esse pagamento vai passar pelos trâmites legais, a gente precisa guardar as demais informações e uma definição concreta sobre a forma de como esse pagamento pode acontecer. Mas é claro que você já pode verificar se os seus dados foram afetados. É só acessar o site do Instituto Sigilo, você vai procurar pela opção do Bolsa Família, você vai conseguir saber se os seus dados foram vazados e se você vai ter direito a essa compensação no valor de 15 mil reais. Como eu falei, aproximadamente 4 milhões de beneficiários vão poder receber agora essa bolada na conta, uma notícia muito importante, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora, é claro, vamos mandar um abraço aqui para o pessoal que estava participando lá no início do vídeo. Vou escolher aqui três pessoas que estão participando ao vivo da nossa live. O abraço de hoje vai para a Maria Aparecida, de Maringá, no Paraná, Emília Maria da Silva, de Brasília, Distrito Federal, e para a Kátia Maria, de Araruama, que está nos acompanhando e participando aqui nos comentários. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quem não participou nos comentários, não mandei um abraço, não foi dessa vez, já aproveita aí para deixar o seu comentário, a sua cidade, o seu nome, de onde você está me acompanhando, que na próxima live eu vou mandar. E, claro, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhuma informação. Todos os dias eu trago aqui notícias sobre o INSS. Hoje, como vocês perceberam aí, notícias também para o pessoal do Bolsa Família. Agradeço a sua presença, a sua companhia e sua participação. Tenha um excelente dia e nos vemos na nossa próxima live. Um beijão e tchau, tchau.